FM, Rádio Forte, é a tampa, é a top do Aralipe, é do grupo Valder e Batista, são 33 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Olha o 14º Congresso de Jovens da Assembleia de Deus em Aralipina, um dos maiores eventos evangélicos da região, vai ocorrer neste final de semana aqui na nossa cidade. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o pastor Regotier Martins, mais uma vez aqui no nosso programa, né pastor? Anualmente, todo ano o senhor bate o ponto aqui, bom dia. Amém, bom dia, Deus abençoe, queremos aqui agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta rádio conceituada aqui em toda a região do Aralipe, Parabenizar o senhor pelo seu programa de audiência, por todas as informações que o senhor tem trazido para a sociedade e é de muita relevância. Pois bem, nós queremos aqui, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e em nome da Assembleia de Deus, agradecer esta oportunidade de estar aqui para conversarmos sobre o Congresso da Amostade. Pois é, é um congresso aí, eu quero registrar a presença aqui, né, do nosso amigo João Erlan, é um congresso de jovens, é um marco anual, né, como eu disse aqui, e que reúne aí jovens aralipinenses de toda a região e outras cidades também de outros estados, né pastor? Isso, este ano não teremos de outros estados, ano passado nós tivemos, mas este ano ficou restrito, não restrito, né, nós mandamos convites, mas as outras cidades dos estados vizinhos, devido às outras atividades realizadas lá nas suas respectivas cidades, não puderam atender o nosso trabalho aqui em Araripina, mas virão mocidades de Salgueiro, de Trindade, de Exu, de Ipubi, de Cabrobó, de Petrolina, o ano passado não puderam vir, nem Cabrobó, nem Petrolina, mas este ano eles estarão vindo. Teremos aí em média cerca de 10 mocidades de cidades vizinhas aqui do Araripina. Bacana, aí vai acontecer no mesmo local, o Sesc Lê? Este ano, o ano passado já foi na quadra da EDA, da faculdade. Ah, na EDA. O ano retrasado é que foi no Sesc. Certo. Mas como a quadra da EDA, ela tem uma acústica melhor para o som, né, então a gente priorizou a quadra da EDA, onde será realizado este 14º Congresso de Jovens. E o tema deste ano, qual é, pastor? O tema deste ano está baseado no 2º Livro dos Reis, capítulo 22, o versículo 8, que fala de uma história de uma crise que Israel passou, uma crise moral e espiritual, e Deus levantou um rei chamado Josias, de onde surgiu um grande avivamento para o povo de Israel e para o povo religioso, principalmente daquela época. E o texto base está no versículo 8, quando diz assim, Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão, Achei o livro da lei na casa do Senhor, e Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então, baseado neste texto, nós escolhemos um tema que é bem pertinente para os dias atuais, que fala sobre as crises que estão acontecendo no mundo atual. Então, nós colocamos princípios e valores inegociáveis. Que são quais? Os princípios e valores que são estabelecidos pela palavra de Deus, que é absoluta. Então, a igreja não negocia princípios e valores. Porque hoje existe aquele politicamente correto e tantas coisas corretas que são para você ter uma boa impressão diante da sociedade e não ficar queimado. É assim que... Eu já apanhei muito nesse negócio aí. Pois é. Então, a igreja não existe o politicamente correto. A igreja zela pelos princípios e valores que são estabelecidos pela palavra de Deus e nós não negociamos. Deus também não negocia. Então, se Deus não negocia, nós somos servos dEle e nos esforçamos para fazer o que Ele nos orienta pela sua palavra. Agora, esse tema é bastante atual, né, pastor? Porque Israel sempre vai e vem estar envolvido em conflitos, né, rapaz? E agora nós estamos passando por um aí. É necessário, né, que Israel passe por estes conflitos. É triste porque muitos inocentes morrem, mas Israel é a menina dos olhos de Deus. E é necessário que aconteça porque está escrito na palavra que Israel virá se render ao Senhor Jesus em um período de muita aflição. Nós estamos vivendo agora Mateus capítulo 24, o princípio das dores. Mas ainda não é o fim, Jesus disse aos discípulos. Ainda acontecerá muitas coisas, mas a vinda de Jesus está muito perto. E nós sabemos que Israel é o relógio de Deus para a vinda de Jesus. Então, estes acontecimentos em Israel é um alerta para todas as nações de que Jesus está muito perto de voltar. O senhor falou aí que Israel é a menina dos olhos de Deus. Se não fosse, né, não existiria mais. Já teria sido extinto há muito tempo. Esse é o desejo ardente no coração do mundo árabe, né? Não podemos generalizar porque não são todos do mundo árabe que são contra Israel, mas na sua maioria eles já são doutrinados desde a sua infância de que Israel é um arco inimigo. E na realidade, quando a gente vai analisar a história, não é assim que nos mostra a história. E a gente já trouxe até um debate geral aqui, viu, João Erlano? Falando sobre a história, esses conflitos aí que já envolvem mais de séculos, né, pastor? É, sim, é verdade. E Israel, ele está também dentro desse mesmo tema que nós escolhemos. Israel não negocia seus princípios e valores. Muito bem. Vamos voltar a falar sobre o evento. A programação, como é que vai ser? Começa hoje, é, pastor? Hoje nós teremos uma pré-abertura que vai ser realizada no Templo Matriz aqui da Assembleia de Deus, que fica na rua João Jacó de Souza, ali na rua da Padaria de Maristela, próxima à prefeitura da cidade. Hoje vai ser uma pré-abertura. E amanhã nós teremos já a abertura oficializada lá na quadra. Vai ter todo um processional. Os jovens ensaiaram ontem até quase às 22 horas. Entrada de bandeiras, um histórico da igreja, um histórico da obra missionária. Então existe toda uma preparação. Esse congresso, a gente já vem trabalhando ele desde janeiro, que a gente vem mobilizando os jovens ensaiando, porque nós temos uma participação aí de um grande coral de jovens, cerca de 420 jovens estarão devidamente uniformizados. Um fardamento foi escolhido, o tema foi escolhido. Isso tudo à base de oração, pedindo a direção de Deus. Então desde janeiro aí os jovens vêm ensaiando nas congregações. Tivemos ensaios gerais, também realizado aqui no Templo Matriz. E a Assembleia de Deus em Araripina está distribuída em todos os sítios, na zona rural, nos distritos. Serra Holândia, por exemplo, é distrito de Ipubi, mas como igreja pertence à Assembleia de Deus em Araripina. E ela se estende até Gergelim, se estende até a Serra do Marinheiro, e até o sítio da Manduá, e no outro extremo até a fronteira do Piauí, lá em Serra Holândia. Eu me lembro que o rapazinho, lá na zona rural de Juazeiro da Bahia, era a única igreja que tinha lá, né? A sua sede lá na Maniçoba, o projeto de Maniçoba, era a Assembleia de Deus. Depois foram chegando outras, a uma Assembleia de Deus era... E estava em todo lugar mesmo. Isso, a Assembleia de Deus é uma igreja centenária. Ela chegou em 1918, em Pernambuco, chegou em 1910, no Brasil, lá em Belém do Pará, e aqui em Araripina chegou em 1942. Então, a igreja aqui em Araripina já tem 82 anos de história. Muitos pastores já passaram por aqui, pagaram um preço altíssimo porque houve um período de muito negacionismo em relação ao Evangelho pregado pelos tão conhecidos naquelas décadas, os protestantes, hoje mais conhecidos como evangélicos. E a igreja sobreviveu a muitas perseguições, muita hostilidade, muita frieza, muita humilhação, mas a igreja permanece anunciando a Palavra de Deus em Araripina e em todos os ricões do estado de Pernambuco. Eu fico... Estamos conversando aí com o pastor Regotier Martins, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Araripina. Eu fico imaginando aí o jovem. Fica na expectativa, o ano todo, em um momento como esse, não é, pastor? É verdade. Por isso que eu trouxe aqui o jovem Marcos. Ele ainda tem 16 anos, é um adolescente, mas tem uma desenvoltura muito boa na sua vida espiritual. O pai dele é um presbítero da igreja, é um jovem que teve o privilégio de já nascer no berço evangélico e tem sido um exemplo para os demais adolescentes e jovens. E eu trouxe aqui para que ele também, daqui a um pouco, se o senhor permitir, ele traga também a sua palavra de expectativa em relação ao Congresso da Mocidade. Irmão João Erlã, pode pegar aí o... Estamos fazendo uma live para os nossos irmãos que estão acompanhando. Então, irmão Roberto, o Congresso da Mocidade, ele é um trabalho voltado para jovens e adolescentes, mas que envolve toda a Igreja do Senhor. Por exemplo, as irmãs que são do Círculo de Oração, elas ajudam os jovens. E quando é o Congresso de Mulheres, aí os jovens ajudam as irmãs do Círculo de Oração. E esta parceria, ela é muito válida porque envolve toda a Igreja do Senhor em um trabalho que é realizado com muita dedicação, marcando, assim, todos os detalhes para fazermos o melhor possível para receber principalmente os visitantes. Porque o objetivo do Congresso é trazer fortalecimento, avivamento para a Igreja, mas também trazer uma oportunidade para as pessoas irem até a quadra e cultuarem junto conosco ouvindo a Palavra de Deus. Pois é, então vamos ouvir o jovem. É o... Marcos. Marcos, fica à vontade, Marcos. Bom dia. Bom dia, Roberto. Está preparado aí para esse grande encontro? Ansiedade demais. Que beleza. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer desde já ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui. E também ao nosso pastor, justamente com a oportunidade do amigo Roberto nos dar esse espaço aqui. E como o pastor falou, é um evento que a gente espera o ano todo, né? A gente termina um evento já pensando no outro. A gente terminou do ano passado com o tema Jesus, eu sou teu e tu és meu, baseado no livro de Cantares, de Salomão. E quando terminou, assim, naquela emoção, né? A gente orando de Jesus, quando é que vai ser o próximo? E Deus orientou o nosso pastor também, juntamente com a liderança, a colocar esse tema, princípios e valores inegociáveis. E desde então a gente vem se preparando nas congregações também. Vemos fazendo ensaios, tanto nas congregações dos hinos. Serão sete hinos que serão louvados com corais. E quando é coral é um pouco difícil ensaiar, porque envolve muita gente. Mas a gente está fazendo uma divisão vocal, tanto masculina como feminina. A gente está dividindo também no tenor e contrato, as vozes. E está sendo uma bênção. Estamos conseguindo. Terminamos o ensaio geral também. Graças a Deus foi um muito produtivo. E ontem a gente estava ensaiando o ensaio do processional, junto com a Orquestra Livre dos Vales, a Orquestra da Igreja. E também com jovens de todas as congregações. Ficou muito lindo. Eu tenho certeza que vai ficar lindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenho certeza que vai ser lindo mesmo, né, pastor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a nossa expectativa. É a expectativa. Pronto, pastor. Então, deixa aí a sua mensagem. Convide o povo de Araripina para esse grande encontro. Mais um encontro. O décimo quarto aí da Assembleia de Deus aqui em Araripina. Desde já agradeço a presença do Marcos e do Senhor também. Nós que agradecemos, Roberto, pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui abrindo esse espaço para que a Igreja, mais uma vez, possa estar convidando as pessoas, amigas, pessoas que já serviram ao Senhor Jesus, hoje estão, esfriaram na caminhada, né, pararam de ir para a igreja. Você é o nosso convidado especial para estar ali na quadra da EDA, dias 20 e 21. Será amanhã e domingo. Amanhã, abertura, às cinco e meia da tarde. E estamos começando cedo, Roberto, porque os jovens é que dirigem o culto introdutório. O culto introdutório é o culto que abre o espaço para os jovens dirigirem o culto e desenvolvendo os seus talentos. Então, eles dirigem o culto, eles pregam, eles cantam. Então, de cinco e meia até às seis e meia, o culto é direcionado aos jovens porque eles têm oportunidade para desenvolver espiritualmente, amadurecer e aprender como dirigir um culto, como pregar. Ali estarão os obreiros, eu também estarei orientando os jovens no que for necessário. E às seis e meia da tarde, a abertura com o processional, que está muito lindo, para a glória de Deus. E teremos a participação do evangelista Salatiel Lima, que é escalado pelo nosso pastor-presidente, vindo lá do Recife. E a participação da dupla Marchando para Canaã. São duas irmãs gêmeas, elas tocam acordeon e pandeiro, respectivamente, ou guitarra e pandeiro, ou guitarra e acordeon. Elas tocam e cantam muito bem para a glória de Deus. Elas são da cidade de Bonança. Já fica chegando em Recife, ali 60 quilômetros da capital, e elas também estarão vindo participar deste evento. Então, você não pode ficar de fora deste culto maravilhoso, que será amanhã e domingo. Domingo também nós teremos amanhã missionária, onde nós direcionamos o culto com caráter missionário. Iremos falar sobre o trabalho da igreja. A Assembleia de Deus em Pernambuco mantém missionários na Argentina, na República do Peru, na Europa nós temos missionário em Portugal, são dois missionários em Portugal, na capital Lisboa e na cidade do Porto, e na cidade do Porto já se estendeu para a Espanha e Inglaterra. Temos também missionário nos Estados Unidos, missionário na África, o continente africano é muito vasto, e nós temos missionários na África do Sul, Moçambique e Guiné-Bissau. Então, vai ter amanhã um resumo sobre esse trabalho missionário da igreja, e amanhã missionário é realizado também lá na quadra da EDA, a partir das nove horas da manhã. Então, você também é o nosso convidado especial. Você tem motivos de sobra para estar participando desses cultos. Primeiro, porque é um culto de adoração a Deus. Segundo, nós iremos aprender que princípios e valores, que é o tema central deste Congresso, eles são inegociáveis. Não existe aquela de o politicamente correto para você negociar seus princípios. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a absoluta verdade de Deus, é a bússola de Deus para as nossas vidas alcançar o perdão do Senhor Jesus. Então, fica aqui a nossa gratidão, a direção da rádio ao Senhor, que abriu esse espaço. E o nosso desejo é que você que está nos ouvindo participe com a sua família. Leve seus filhos, leve sua esposa, leve seu esposo, convite seus pais, e não fique de fora deste 14º Congresso de Jovens da Assembleia de Deus, em Araripinas. Parabéns, pastor Regotir Martins, pelo trabalho, a todos os jovens da igreja. Obrigado, Marcos. Vamos ao intervalo. Essa entrevista já está, vai ficar disponível, a gente vai fazer o corte, apenas a entrevista no nosso canal, o canal Blog do Roberto. Intervalo, já já de volta. Informando. Informando. Prestando serviço.